E na Arena, o Grêmio de Roger tenta engatar a melhor série de triunfos deste campeonato brasileiro. Domingo tem confronto em Recife contra o Esporte. E o Tricolor Gaúcho vai tentar a quarta vitória seguida no Brasileirão. Na estreia do campeonato, o Tricolor empatou com o Corinthians, lá em São Paulo. Depois, o Grêmio venceu três partidas seguidas. E foi essa sequência de vitórias que levou o time do Roger à liderança do Brasileirão. Depois, o ritmo diminuiu. O Grêmio perdeu pontos importantes, principalmente contra o Vitória, em casa, na Arena Gremista. Mas os bons ventos voltaram, e agora já são três vitórias consecutivas. Domingo, lá em Recife, o Tricolor tem a chance de alcançar a melhor sequência positiva deste Brasileirão. Na próxima rodada, a equipe gaúcha pode, inclusive, voltar a ser líder. Para isso, o Grêmio precisa de duas coisas. Vencer o esporte e, claro, dar aquela secadinha no Palmeiras. Vencer o esporte e, claro, dar aquela secadinha no Palmeiras. Vencer o esporte e, claro, dar aquela secadinha no Palmeiras. Vencer o esporte e, claro, dar aquela secadinha no Palmeiras. Vencer o esporte e, claro, dar aquela secadinha no Palmeiras. Tchau.